Fala pessoal, aqui é o Pedro Darres Vocês estão mais acostumados com os meus vídeos de mapinhas Mas hoje o vídeo vai ser um bocadinho diferente Como alguns aqui já sabem, em dezembro do ano passado, 2023 Eu fui pra Cuba, eu fui participar de uma brigada E aqui vai ser um resumão apenas de toda a brigada, de como que foi E como que vocês podem participar caso vocês tenham esse interesse também E caso não tenha, quer ir lá por conta própria, esse vídeo aqui também vale Lembrando que isso aqui é só um resumo Todos os vídeos de todo momento que eu estive lá vai ser postado aqui no decorrer das semanas Então fica atento aí, ativa o sininho porque, né, não perder vídeo E quando vocês assistem vídeo, eu ganho dinheiro Antes de começar, quero muito agradecer a todas as pessoas que vêm contribuindo no meu Apoia-se A sua contribuição aqui no canal é muito importante E foi isso que tornou possível essa viagem que eu fiz a Cuba Então agradeço de coração E caso você queira contribuir também O link do Apoia-se vai estar aí na descrição Beleza? Vamos lá! Enfim, o que foi a brigada que eu participei? A brigada latino-americana e caribenha de solidariedade com Cuba Acho que o nome já fala bem É uma brigada que presta solidariedade à ilha Seja através de trabalhos voluntários que você faz na ilha Seja através de doações Ou o simples fato de você pagar pela brigada Porque isso já ajuda bastante o país A brigada que eu fui foi a segunda Então é uma coisa que tá na cena aí agora Já teve outras brigadas como a sul-americana Que a última, se eu não me engano, foram mais de 100 brasileiros A minha brigada durou duas semanas e custou 485 dólares Que sinceramente é muito barato Levando em conta toda a programação Cobre alimentação, cobre transporte, cobre alojamento Então assim, meu irmão, tá suado Caso você tenha algum interesse na brigada Eu vou deixar um link do Discord Que a gente criou aí na descrição do vídeo E aí sempre que tiver uma nova inscrição A gente vai postar lá Vai deixar aberto assim pra todo mundo E como é algo relativamente novo Pode ser que os links aí na descrição Vão mudando conforme o tempo vai passando Mas o Discord tá aí, então colhe Show Agora, algumas coisinhas antes de você ir pra Cuba Mesmo se você for pela brigada ou não Pra entrar em Cuba é obrigatório ter um visto E pra tirar o visto é muito simples Você pode entrar no Dicas sobre Cuba Que o link também vai estar aí na descrição Caso você seja de São Paulo como eu Você pode ir diretamente ao consulado cubano aqui em São Paulo E retirar o seu visto por lá mesmo Também é obrigatório o certificado de vacinação e profilaxia Que basicamente prova que você foi vacinado contra a febre amarela 48 horas antes de você pegar o seu avião Você também tem que preencher um formulário Que é o formulário de Viajeros E o link também vai estar aí na descrição Vai estar todo na descrição, gente Esse formulário da Viajeros Ele emite um QR Code Que quando você entra lá na imigração Você só apresenta pros caras E você entra e... Você tá em Cuba, parabéns Parece muito documento no começo Mas assim, é uma coisa muito simples No meu caso, pra eu tirar o visto lá no consulado Durou 15 minutos O formulário do Viajeros você pode preencher, sei lá, no avião Se tiver internet Não recomendo Mas enfim, é isso, questão de documento Em questão de dinheiro, a moeda lá é o peso cubano Não tem moeda de estrangeiro, moeda de cubano Agora é só o peso cubano e é isso aí Você só pode trocar esse peso Se for em dólar ou em euro E você troca lá Você não tem casa de câmbio fora daqui Você faz isso A quantidade de dólar que você vai levar por lá Vai depender do tanto que você acha que você gasta O que eu recomendo é não trocar tudo que você tem de dólar Pra peso de uma vez Porque às vezes você acha que você vai gastar muito Mas aí você faz que nem eu Que voltou com o dinheiro dos caras aqui Ó o Camilinho sem foelhos, olha que legal Então leva uma quantidade de dólar Mas troca pouco por enquanto Só pra você ver, sentir quanto que você gasta ali Mais ou menos Tem as partes mais turísticas de Cuba Que você vai gastar mais Tem as partes menos turísticas Que você vai gastar menos Então é coisa de cada um, cada um Vê o tanto que você acha que vai gastar E é isso sobre dinheiro Agora, por que a brigada é de solidariedade com Cuba? Cuba é um país que desde a Revolução de 59 Sofre uma série de embargos pelos Estados Unidos Totalizando aí 126 embargos E agora muito brevemente vamos falar sobre os embargos O que é um embargo? Embargo é quando um país cria limitações Pra que outro país tenha acesso ao mercado do mundo todo E de outras coisas Como o FMI O Banco Mundial Que são coisas que Cuba não pode fazer parte Porque ela tá embargada E nesse caso, quem comanda o FMI e o Banco Mundial São os Estados Unidos Então, legal Hoje Cuba só pode comprar coisa de outros países Se for em dólar e à vista E aí isso dificulta na importação Tanto nos custos Quanto também no tempo Pra chegar aquela importação Porque demora Antes da Revolução Quem mandava em Cuba Eram os estates Lá com o Fulgencio Batista Depois da Revolução Eles perderam o total controle da ilha E estão até hoje fazendo de tudo Pra acabar com a Revolução Cubana Pra vocês terem uma ideia O próprio Fidel Castro Sofreu 638 tentativas de assassinato pela CIA E óbvio Todas falharam Fidel Castro só foi o de Vasco Aí aos 90 anos de idade Porque já tava velho demais E como os Estados Unidos Nunca conseguiram acabar com a Revolução Cubana Através de ataques diretos A opção deles foi um ataque econômico Ou seja, embargos Pode chamar embargos, sanções O que Cuba mais usa hoje É o termo El Roqueo E agora eu vou dar dois exemplos Das 126 sanções e embargos Que existem em Cuba hoje Que são as mais famosas E que as que mais danificam Cuba A primeira é a regra dos 180 dias Que é muito simples Qualquer país que atracar os seus comboios em Cuba Não vai poder atracar esses mesmos comboios nos Estados Unidos Por 180 dias Ou seja, seis meses Na verdade não é nem atracar Qualquer país que se aproximar de Cuba Que entrar nas águas de Cuba Já não pode mais atracar nos Estados Unidos Por seis meses É tipo assim Eu não gosto de você Ao ponto que ninguém pode se aproximar de você Porque senão vai tomar também E como muitos países Principalmente aí no continente americano Ainda tem os Estados Unidos Como um forte parceiro comercial Fica difícil arriscar um negócio desse Porque vai causar um prejuízo ao longo prazo Então meio que a galera não tem escolha É melhor não fazer comércio com Cuba Para não tomar essa represália A segunda sanção é que qualquer coisa Que tiver 10% de manufatura dos Estados Unidos Não pode entrar de maneira nenhuma em Cuba Então se você for vender remédio para Cuba Mas o papel da bula é de manufatura dos Estados Unidos Não pode entrar na ilha Ah, mas eu tenho uma solução muito simples Eu posso fazer comércio com Cuba através de um avião Com produtos 100% nacionais E não vai dar problema É uma ideia legal Mas aí se os parafusos do avião Forem de manufatura dos Estados Unidos Já não pode entrar em Cuba E os Estados Unidos Sendo o país aí mais industrializado do mundo Tendo mãozinha deles em tudo que vocês imaginarem Aí fica difícil Hoje um cidadão cubano consegue Driblar aí as sanções Comprando coisinhas de outros países Mas o governo não Então se um cubano quiser comprar Vai, um Playstation 5 lá do México Que numa casa de cubano que eu estive Eu vi isso Ele pode comprar Mas o governo não pode comprar Um container de Playstation Para vender em Cuba Então essas são aí duas Só duas sanções Tem outras, por exemplo Que os empreendedores dos Estados Unidos Não podem fazer negócio com os empreendedores de Cuba E ambos querem Os dois lados querem O próprio governo de Cuba já disse várias vezes Que quer fazer negócio com os Estados Unidos A ideologia política de Cuba hoje Não é contra fazer comércio com outros países Os caras querem fazer negócio A questão é que os Estados Unidos não querem E se os Estados Unidos não querem Ninguém mais pode querer E claro, o governo não está isento de decisões ruins O governo de Cuba não é um governo imaculado Mas é difícil fazer uma crítica contundente a um país Uma crítica direta ao governo Enquanto você tem uma presença externa de um embargo Que pode o país dia e noite E essa crise material causada pelas sanções contra Cuba Acaba causando uma insatisfação muito grande na população Que faz com que muitos saiam do país E essa imigração de cubanos do país Para, sei lá, para Miami Uma coisa que o próprio governo cubano expõe Você vê isso nas notícias E também membros do governo falando isso Os caras falam, mano A galera está vazando de Cuba Para finalizar esse assunto das sanções Isso daí não é uma teoria conspiraluca não Os próprios Estados Unidos deixam uma lista completa De todas as sanções no site do governo deles Os caras nos escondem Os caras vão lá e falam Sim, nós estamos embargando a Cuba E vamos continuar embargando Pão no seu cu A ONU já votou diversas vezes para retirá-lo dessas sanções Só que os Estados Unidos só olham para isso e falam Funda-se E passando para o próximo assunto É por isso que a brigada é uma brigada de solidariedade Por isso que quando você vai para Cuba As pessoas já falam Leva remédio Leva roupa Leva itens de higiene Porque afinal, como Cuba está impossibilitada De comprar essas coisas de fora O que tem é muito escasso Então quanto mais coisa você levar Melhor No meu caso, eu não despachei mala Então não deu para levar tanta coisa Mas teve gente no acampamento Que levou duas malas despachadas de uma vez Uma delas cheia de seringa Que é muito foda Então se você tem vontade de ajudar Cuba Essa daí é uma ótima maneira Outra coisa que você pode fazer É perguntar para as pessoas Se eles conhecem algum cubano Que esteja precisando de alguma coisa específica Para você já se aprontar e levar No meu caso, agora eu tenho contato de alguns cubanos Que eu já sei o que eles precisam Para a próxima vez que eu for para lá Agora falando da programação Na brigada você acorda cedo todos os dias Exceto um Vocês vão saber para que que é Tem dias que você acorda às 6 da manhã Tem dias que você acorda às 4 da manhã Porque não é um acampamento para diversão Não é uma colônia de férias É um acampamento feito para você entender a realidade daí Então tem que estar na pele dos cubanos Tem que estar no dia a dia deles Tem que acordar cedo Nos primeiros dias a gente ficou na província de Artemis Onde a gente trabalhou numa plantação de mandioca Uma plantação que inclusive foi plantada Por outras brigadas passadas E aí a nossa brigada continua o trabalho das passadas E as futuras vão continuar o trabalho que nós fizemos Olha que legal Alguns dias tem umas palestras abertas para discussão No meu caso um dos palestrantes aí foi um ex-agente da CIA Um dia ou outro vai ter aí uma Notchacoana Que é para você beber e curtir com o pessoal Isso daí geralmente é no primeiro ou segundo dia Que é para receber a galera E bacana Depois vai trabalhar Inclusive no acampamento tem um quiosque Para você ir lá comprar bebidinha Uma cerveja Um morrito Um morrito ali custa cerca de 100 pesos Comparado com a Havana Que chega a custar mil pesos Mas só porque você pode beber Não quer dizer que você deva Porque assim Teve gente que às vezes todos os dias ia lá E tinha a cara E aí tinha que acordar cedo no dia seguinte E a pessoa molenga De ressaca Não dormiu nada Atrasava o grupo às vezes Tipo Quer beber? Beba Mas com moderação Pô Vão ter dias aí que você vai poder curtir a doidada Fica tranquilo Independente disso Uma coisa legal É que os próprios funcionários do acampamento Quando acabam o seu expediente Eles vão para esse quiosque Então é um ótimo lugar para você ir lá Conhecer Bater papo Fazer pergunta Essa coisa que o governo proíbe Que você converse com os cubanos É mentira Você pode bater um papo com a galera Adoidado se você quiser Tanto dentro e fora do acampamento Não existe restrição Inclusive funcionários do governo Que estavam ali comigo Me encorajaram a Mano Vai lá conversar com os cubanos Vai bater um papo com eles Vai conversar com eles sim Só que eu não consegui muito Porque Tive vergonha O acampamento de Artemisa Fica próximo a uma cidade Chamada Guayabal Que fica a um quilômetro de distância A pergunta é Os acampados Podem sair do acampamento E ir dar um rolezinho nessa cidade Por conta própria? Pode Eu mesmo fui Vá, divirta-se O pessoal é extremamente amigável Depois de Artemisa A gente vai pra província De Vila Clara Na cidade de Santa Clara Lá a gente visitou O Mau Soléu do Tchê Uma escola Uma fábrica de eletrodomésticos Temos um rolê com o pessoal Da UJC Que é a União da Juventude Comunista Discutimos coisas de política De homossexualidade Vai estar no vídeo isso aí Eu sinceramente amei esse lugar Amei essa província Eu por mim voltaria Só pra ficar por lá O ICAP Que é o lugar onde a gente Se hospedou Custa, mano Coisa de 200 pesos a diário Então se um dia você for Pra essa província Pra essa cidade 200 pesos Se você fica hospedado É show de bola Depois aí de uma semana De atividades A gente tem os dias de descanso E a gente foi descansar Justamente onde? Em Varadeiro No sábado ainda Tinha algumas atividades Durante o dia Mas domingo É o dia que não tem nada É o dia pra você Curtir a praia E ficar de boa Descansar Bem legal Mano, Varadeiro Não tem o que dizer Simplesmente não tem o que dizer Aí no dia seguinte Na segunda-feira A gente sai de Varadeiro E vai pra Havana Pela primeira vez A gente vai no principal hospital de Havana Conversa com o diretor de lá Lá eles explicam Como que os embargos Fodem com a saúde do país Porque, mano Os caras não conseguem Comprar equipamento de ultrassom Enfim Vão ter vários lugares Que a gente visitam lá em Havana Turísticos ou não turísticos Só que enquanto a gente tá em Havana A nossa hospedagem fica em Artemisa Então nessa última semana Você vai e volta Vai e volta Vai e volta Tem também uma tarde livre Pra você turistar de fato aí em Havana Só saiba que agora Você vai estar em Centro Havana Que é um lugar Assim Turístico É feito pra tirar dinheiro de turista É muito caro As coisas são caríssimas Mas se você tiver o dinheiro Aí só vai, meu filho E na última noite Você tem a festa Latino-americana e caribenha Que junta todos os países Ali participantes Pra mostrar Alguma coisa do país dele Você faz meio Bancadinhas assim Com coisas do seu país Toca músicas Canta Você tem que mostrar A identidade do seu país ali E assim Fica a dica Pra quem for Porque, meu irmão A galera leva muito a sério A gente teve um probleminha De comunicação aí Entre os brasileiros Então meio que Ninguém levou nada Mas no meu caso Eu levei uma cachaça Saliníssimas E eu dei pros cubanos beberem E olha o que os caras Curtiram, viu? Alô, Saliníssimas Patrocina nós E aí, no dia seguinte É o dia que todos os brigadistas Voltam pra casa Mas Se você quiser continuar O acampamento Você pode Pagando 15 dólares A diária Caso você ainda vai Estender a sua estadia Lá em Havana Eles também dão uma carona Pra você ficar Lá em Centro Havana Aí como eu optei Por ficar mais 5 dias Em Havana Eu voltei pra lá Então agora Acabou essa coisa Da brigada Vamos falar de outra coisa O que eu percebi No tempo que eu fiquei Lá em Cuba O interior de Cuba Por mais incrível Que pareça É mais abastado Que a capital Isso porque O custo de vida Em Havana É imenso O governo Tomou uma decisão Que as pessoas Agora podem vender As suas casas E comprar outras casas Só que isso fez Com que muitas casas Fossem compradas Só pra virar Rentas, né? Que são as casas Alugadas pros turistas E aí você faz isso O custo de moradia Só eleva É, tá achando Que não tem especulação Imobiliária em Cuba Cuba ainda é um país Muito agrário Então se você trabalha Nas zonas rurais Você pode ainda receber Uma baita Uma das coisas que eu vi Foi muitos carros populares Tipo, sei lá Um Peugeot Na casa de uma pessoa Que tinha uma horta O Peugeot é foda Essas zonas rurais Elas vão ser as primeiras A receber os alimentos Antes deles serem Movidos pra Havana E aí como eu disse Que Havana é basicamente Mano, é capital do turismo ali Só tem turista Como vai muito alimento Do campo Lá pro Pra Havana Os turistas Vendo aquela coisa Super orgânica Sem agrotóxico Os vendedores vão lá E colocam o preço Lá em cima Porque quem vai comprar mais Vai ser turista Então o preço Desses alimentos Em Havana Comparados lá no interior É muito mais caro Outra coisa que eu percebi Foi a presença crescente Da China na ilha Cuba é um país Que tem petróleo Só que ela usa 97% desse petróleo Pra poder prover energia Pro país inteiro E como ela tá proibida De comprar os aditivos Pra poder refinar Esse petróleo A questão do combustível Ela é bem escassa em Cuba É comum você ir pra Havana E você ver filas Que duram 4 horas Pra poder abastecer um carro Só que agora Tem muito automóvel Chinês em Cuba Que funciona Como eletricidade Tem muito carro Muita moto Aqueles negócios De 3 rodinhas Uma biselétrica Custa aí Vai 1.800 dólares E aí você pensa Ah, mas nenhum cubano Vai conseguir pagar Tudo isso 1.800 dólares É rapaz Mas tem Tem muito E eu te garanto Que mais da metade Dos transportes Que você vai ver em Havana São todos elétricos Desde a pandemia O governo criou meios Aí pros cubanos Conseguirem dólar Mais facilmente Então você vê lojas Que só vendem a dólar E cubano Ina e comprando Eu vi cubano Comprando air fryer Eu vi cubano Comprando maquita Comprando uma moto Por outro lado O governo Fica aí Com uma reserva De dólares menor Que é o que eles usam Pra importar recursos Do país Mas por outro lado O povão Tá conseguindo comprar Mais bens de consumos Então tá show de bola Ah e pra você comprar coisa Você não precisa ir Nos mercadinhos Do governo não Você vai nas tiendas Que é basicamente Os mini mercados Que os próprios cubanos Abrem E aí lá Eles vendem assim De tudo Então qualquer cubano Que quiser Pode se tornar Um comerciante Assim Enfim Essa foi a minha viagem Pra Cuba E agora vou começar A postar os vídeos Aí no decorrer da semana Fiquem atentos Ativa o sininho E novamente Muito obrigado A todos Que vem apoiando o canal Pelo Apoia-se A sua contribuição É muito importante Pra gente continuar Fazendo viagens legais Como essa E aí de novo Caso você tenha interesse Na Brigada Ou em Cuba No geral Fica aí o Discord No linkzinho Na descrição É isso Tamo junto Até uma próxima E fui Mua 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 Mua